Muito bem, alunos, continuando nosso estudo de lógica proposicional e álgebra booleana aqui em argumento válido, mais um exercício marca um joinha pra gente, assista até o final e dá uma visitadinha no nosso site, dá uma olhadinha tem um site de cursos também, esse aqui é o melhor os dois são iguais aqui é pra ver se o argumento é válido ou falho até esqueci de apagar aqui, já tá até informando que esse vai ser falho mas vamos ver se vai ser mesmo então eu tenho que fazer o E com as premissas todas essas aqui são premissas, quantas premissas tem? uma, duas, três premissas e essa última é a conclusão aí eu comparo, não pode aparecer dez então vamos lá, P ou Q UOU, um garante um então zero, zero, um, 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 um resto do um não deu sim, um deles é um, garante um agora pede pra negar isso então vai ficar um e um e o resto é zero facilita o Q então R condicional só dá zero se aparecer o dez então aqui é um e um, zero um um e um, zero confere, 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 isso mesmo P então Q, mesma coisa vai ser um, 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 um e um zero, zero, um, um agora P ou P então Q aqui é onde que for é um garante um então um, 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 um um e um aqui e aqui é um, então vai ser um e um perfeito agora eu tenho que fazer o E deixa eu ver de qual essa essa e essa vou fazer o E então só vai dar o E é aquele que um garante é zero, garante zero então linha que tem zero igual aqui, todas essas aqui já zerou vai nas duas primeiras um, 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 um então deu um e deu um Q ou R Q ou R vai dar zero um um, um, um zero um, um, um e aí apareceu 10 o argumento aqui é falho vamos para a letra F mesma coisa só aqui uma, duas, três e a última é a conclusão então vamos fazer aqui o Q barrado porque parece Q barrado e R vamos fazer de uma vez um, um, zero, zero um, um, zero, zero um, zero, um, zero um, zero, um, zero P então Q barrado P então Q barrado né então aqui começou tudo com zero então é um Q barrado aí aqui vai dar um, um, zero, zero um, um, zero, zero Q então R barrado aqui aonde começa com zero aqui já posso pôr 1 é onde começa com 1 ou no Q barrado um, zero um, zero um, zero cadê? um, zero um, zero P ou R barrado ou um garante 1 já posso pôr aqui cadê o R então aqui é um, zero um, zero agora eu vou fazer o E entre essas três confere é isso mesmo então aqui vai dar um, zero um, zero um, um, zero zero Q barrado ou R fazer o O aqui vai dar um, 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 zero um, 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 zero um, 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 zero então perceba que aonde tem zero aqui de lá era zero também então nesse caso aqui o argumento é válido perfeito? então tá aí mais esses dois exercícios que completaram esse anterior então tem mais exercícios pra frente aí faça tudo com a gente treine bastante refaça sozinho compare a tabela verdade tem umas grandes então até não gosto das muito grandes tem que fazer um exemplo ou outro mas muito grande tem uma hora que a gente o um e o zero vai hipnotizando a gente a gente acaba marcando e pensa num escreve outro isso acontece tenha atenção nas avaliações quando você for fazer marca um joinha aí vamos pro próximo tchau 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 tchau